Saiba puxar lá do fundo do baú um jeito de sorrir para os nãos da vida. Que as perdas sejam medidas em milímetros e que todo o ganho não possa ser medido por fita métrica, nem contado em reais. Que as relações criadas sejam honestamente mantidas e seladas com abraços longos. Que eu possa também abrir espaço para cultivar a todo instante as sementes do bem e da felicidade de quem não importa quem seja, ou do mal que tenha feito para mim. Que a vida me ensine a amar cada vez mais de um jeito mais leve. Que o respeito comigo mesma seja sempre obedecido com a paz de quem está se encontrando e se conhecendo com um novo coração. Um encontro com a paz e o desejo de viver.